Música Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é o Pedrão Sanfoneiro, professor de sanfone, músico profissional há mais de 15 anos E hoje estou aqui para passar mais um grande sucesso do trio Paradura, Beco Sem Saída Esse modo é um top, espero que vocês gostem, deixa aqui o like e se inscreve no canal que você me ajuda muito aqui no YouTube, tá bom? Esse mês de março estamos com o cupom de 20%, vagas limitadas, então você que está querendo estudar sanfona, não sabe por onde começar Venha conhecer o meu curso todo aqui na descrição do vídeo, nos comentários fixados, tá bom? Então, bora pro vídeo! Vamos lá pessoal, começando aqui o vídeo de aula da música Beco Sem Saída e o Parador Essa música vai estar em Mi Maior, tá? Vou usar aqui um timbre de violim, caso você tenha aí, pode ser o clorinete, o musete, o flauto, tá? Pra você deixar o tom mais aveludado aí, beleza? Então começando aqui só o seguinte, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, então? Então é o seguinte, começando aqui o sol você vai fazer, ó Primeira frase vai você seguir, ó Em terça Pegando aqui Si com o Ré sustenido Lá com o Dó sustenido Si com o Sol sustenido Sol com o Lá sustenido O Lá com o Fá sustenido E fechou aqui no Mi com o Sol sustenido Tá? Então ficou Tá vendo? Essa seria a primeira frase Agora a segunda frase Já juntando aqui no Mi com o Sol sustenido Pegou o Sol sustenido com o Si E entrou em sexta Pegando aqui Sol sustenido com o Mi O Fá sustenido com o Ré sustenido O Dó sustenido com o Mi E fechou no Si com o Ré sustenido Em sexta Então ó Tá vendo? Mais uma vez Essa seria a segunda frase Ok? Terceira frase Pegou aqui ó Si O Ré sustenido E o Fá sustenido arpejando Agora ó Ré sustenido com o Si O Dó sustenido com o Lá sustenido O Si com o Sol sustenido E caiu aqui no Lá sustenido com o Fá sustenido Então ó Tá vendo? Então vamos lá Todas as partes agora Agora a parte final Você vai fazer ó Você vai ficar aqui ó Lá sustenido com o Fá sustenido Si com o Sol sustenido Tá vendo? Volta no Lá sustenido com o Fá sustenido Cai aqui no Ré sustenido com o Fá sustenido Cai aqui no Só sustenido com o Mi Dó sustenido com o Mi E fechou no Si com o Ré sustenido Em clichê Tá? Então ó Fechando a música Ok? Então vamos lá Todas as partes agora Primeira parte Segunda Terceira Final Certo? O ritmo aqui ó No baixo Vai ser ó Tá vendo? O ritmo de Guarânia Vai ser no Mi Vai cair no Si Você vai fazer ó E vai cair no Fá sustenido Então eu fiz aqui ó Vai fazer Si Lá sustenido Só sustenido Fá sustenido E vai voltar pro Si Então o no baixo é Tararanara Mi Tararanara Si Tararanara Se Tararanman Fá sustenido Vá Si Tararanara Ok? Então é o seguinte, pra acompanhar a música Mi Nós temos o Si E nós temos o Faustenido Certo? Então começando aqui, o Si Faustenido Faustenido Si Na frase Na frase Na frase Na frase Na frase Na frase Pegando o Si Ré sustenido Lá sustenido Dó sustenido Só sustenido Fá sustenido Tá? Aí no final da música Você vai fazer um negócio assim Terminando a música Ó Vai fazer Si Ré sustenido Faustenido Ré sustenido Faustenido Si Ré sustenido Si Ré sustenido Si Ré sustenido Acorde De Si Então ó Terminando a música Beleza? Mais uma vez Você viu Você viu que tem uma troca de dedo aqui ó Vai fazer ó Um, dois, três, tá vendo? Aqui não Aqui sai com o dedo cinco Troca com o dedo um Dedo dois Três, dois, três Acorde Então ó Terminando a música E aí galerinha, gostaram do modão? Top né? Trio Paradura é sempre bom pra você É uma ótima escola pra você ó Aprender, desenvolver, improvisar Então se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Tem vídeo aqui todos os dias De segunda a sexta Sete e meia da noite Tranquilo? Lembrando o nosso cupom de 20% Que está ativo Tá tudo aqui na descrição Nos comentários fixados, tá bom? Um forte abraço Fui Arranjar um grande amor Sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa Porque...